Fala minha família, tô gravando agora meus 10 minutinhos de muita putaria No pique do campinho, pique do jeito que a safada gosta Então vou deixar o número de contato pra quem quiser contratar Pro seu show, pro seu evento 992416116, falar com meu parceiro tu não 997887594, falar com meu parceiro PK, valeu? E também 998927467, falar com meu parceiro The Black Isso é 10 minutinhos, só putaria Ela quer subir aqui no campinho, pra fazer besteira Veja só o que essa mina aprontou, fudeu a noite inteira Essa é boa de bunda e boa de peito Se quebrou, tá aqui no campinho, eu mando o endereço Mas já conhece a sua fama e conhece teu jeito Cê gosta quando é mel e do campinho te so pode? Cê gosta de na favela pra sentar pra tropa Cê gosta de quando eu passo a inserta Cê bosta, cê bosta, cê bosta Cê bosta, cê bosta Quando é mel e do capim de volta Cê bosta, que vira um morro pra sentar uma tropa Cê bosta, foi com o meu passaporte na chota Cê bosta, cê bosta, cê bosta Cê bosta Oi, deu ali, deu aqui, logo por tem que ela se envolveu O ML do campim, que tua xéria é caco meu Mas ela ficou gravida e falou que o pai sou eu Pois se fudeu sua puta, pois seu filho não Ai, hoje não é meu, hoje não é meu, é seu Hoje não é meu, fodeu com o ML E fala que o pai sou eu Ai, hoje não é meu, hoje não é meu Fudeu com o ML, e fala que o pai sou eu Saca, cabezinha, estou no porquê Nasceu neném, esse filho não é meu Esse filho é de quem? Ela já namorou comigo, meus amigos e comam Esse filho não é meu, esse filho é de quem? Puk, Puk, Puk Puk, Puk, Puk Se você quiser puxar o boto, não também tem Aqui nós tem, meu bem Se você quiser puxar o lança, nós tem também Nós tem também, nem tem Então jogue esse bucetão, jogue esse bucetão O DJ ML tá de IPT Então jogue esse bucetão, jogue esse bucetão O DJ ML tá de IPT Então jogue esse bucetão, jogue esse bucetão Que o zangão vai com o meu vestido Que aqui no baile, ela tá jogando Que a garrafinha balançando Baforando e sentando Oi, Baforando e sentando Tá ligado? Oi, na piroca do malandro ML que tá mandando É o ML que tá mandando Toda tô ficando impressionada com o que fala essa mena essa pese Ela tá ficando impressionada com o que Ela tirou para a chaca pra botar na boca E na CP Ela tirou para a chaca pra botar na boca Ela tirou para a chaca pra botar na boca E na CP O judio diz é que falou que vai te dar leitinho de porra A tropa que te falou que vai te dar leitinho de porra Mamam, mamam, mamam é só cachorra Mamam, mamam é só cachorra Meu pau tá igual a polícia Só vai na boca Mamam, mamam é só cachorra Mamam, mamam é só cachorra Meu pau tá igual a polícia Só vai na boca Meu pau tá igual a polícia Só vai na boca ML, no campinho, ele mesmo DJ ML Oita bala com a novinha Tá fudendo sensacional De repente ouviu barulho Se eu boto eu tiro Tiro eu boto seu pai Ela manda eu catucar Mas eu vou fazer o seguinte Agora não vou parar Quero ver se tu aguenta Essa sequestras que eu vou botar Quero ver se tu aguenta Essa sequestras que eu vou botar Toma 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 Tom Senta na pica, vai fazer o teste, se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica, vai fazer o teste, se for promovida tu vai pra suruba É que eu alfôjo no cantinho, eu tive que chamar Ela vem pro trepa trepa, e vem pra praticar Chegando lá na treta, eu tive que mandar Chegando na minha treta, eu tive que chamar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá Valgar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá, vem cá mamá Dá uma sentada por cima, pra poder desestressar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá mamá Mota pro DJ, ML pra poder desestressar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá Valgar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá mamá Vai, se bate pra tá me enlouquecendo, tô imaginando você fudendo Se bate pra tá me enlouquecendo, tô imaginando você fudendo Sinceramente eu curto ver isso aí que você tá fazendo Sinceramente eu curto ver isso aí que você tá fazendo Batra, 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 batra Vem cá, vem cá Fudir com o trem, bate na bunda e fala, vem Vem, 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 vem Fudir com o trem, vem, fudir com o trem Olha o jeito de sapeca, o balão tá subindo pra mente E o bonde alzinho na mão dela, o balão tá subindo pra mente E o bonde alzinho na mão dela P.W. tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Repara o problema pra resolver, mulher pega a visão Tô só ódio na piroca, M.L. tá boladão Tô só ódio na piroca, o F.P. tá boladão Mozão, mozão, vai Senta com o burdão pra acalmar seu maridão Vai, senta com o burdão pra acalmar seu maridão Vem tirar o meu estete, me dando tesão Vem tirar o meu estete, me dando tesão Aê, avisa aí, avisa aí, avisa pra filha da puta do J.M.L. do Campinho Acabou de chegar, hein Quem não conhece essa garota, não dá nada por ela Mas no alto do Campinho, a danada se revela e quem conhece tá ligado Sabe da tua forma que nessa cara de santo Se esconde uma piranha e quando ela bebe ela fica louca Fica maluquinha, se sozinha já é safada Imagina com as amigas Ela é novinha, ela é muito louca Ela é novinha, ela é muito louca Ela é novinha, ela é muito louca Não viga só de bicho na buca Ela é novinha, ela é muito louca Não viga só de bicho na buca Vem no pique, sua safada Hoje tu vai perder a linha Então vem fuder com o troco Vem moleque, é perder a linha Vai, 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 vai Tô ficando por aqui Mais ou menos vou soltar a música aqui Com o amigo que se foi O parceiro maior Tá com Deus Descanse em paz, valeu Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz irmão fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz irmão fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem É, vai na paz irmão fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar 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 Dê valor enquanto pode Abraça, fala que ama Que depois que vai é só saudade Pria não morre Pria vira lenda É com Deus